O que é isso rapaz? Opa! É o Carnaval 2024 aqui em Triunfo, ninguém pode dormir não menino! É 24 horas de carnaval. Ó, tá só começando, estamos aqui em frente ao pessoal do Hostel Pajão que vai sair já já. A Isaías Lima já tá aqui preparada, eu fui tentar descansar, não tem como descansar nesse carnaval. O carnaval mais espetacular, mais gostoso, mais divertido de todo o estado de Pernambuco. E aqui, em Triunfo, é a Triunfo FM sendo a sua conexão com o Carnaval 2024 e vamos pra folia!